O meu nome é Moca Teixeira, do canal Moca Teixeira Alegria total, já não estamos mais em Portugal Galera, hoje foi um dia tenso demais Quase eu perco o voo, cara Eu cheguei com 20 minutos no aeroporto Mas deu pra gravar algumas coisas pra vocês Não deu pra fazer o vídeo como eu queria fazer Porque exatamente no dia de hoje Teve greve do metro em Lisboa E a cidade ficou um caos Um caos de verdade Mas eu gravei o que deu pra gravar E vocês vão saber já já onde que eu vim parar Vou mostrar só assim pra vocês, ó Tá vendo, ó Aqui é o quarto onde eu tô no alojamento Já estou no meu trabalho Agora eu vou dormir Mas enquanto isso eu vou editar esse vídeo Vai ficar top pra vocês Então assista até o final Fui Bought a tequila on a roxa Couple shots, I couldn't stop it All I could think about was All I think about is Stumbling about to drop it More shots, couldn't stop it É galerinha Greve, greve do metro E olha como tá esse ponto lotado de gente E o meu voo é às meio-dia Já vai dar dez horas da manhã E nada ainda E pegar outro carro aqui É complicadíssimo Vou mostrar pra vocês Como que tá esse ponto Olha, o outro carro chegou Olha como tá esse ponto Tá vendo, ó O outro carro que eu vou pegar É aquele ali E tá lotado por causa da greve, ó O metrô, greve no metrô aí Tá lotado Olha isso Lotadaço Tudo que eu precisava Vou marcado Saio no horário E agora a greve Cheio Mas é isso Vamos tentar Vamos ver o que a gente consegue fazer Tá complicado De verdade Espero que dê tudo certo E consiga chegar no horário Senão eu vou perder o gol Ai meu Deus Complicado Olha lá Todo mundo esperando O metro abrir Olha, o metro se roubar Então E não abre Tá vendo Vai abrir só 10 horas da manhã Então tá todo mundo à espera Olha como tá todo mundo esperando Olha isso Lotado E vai chegar todo mundo atrasado hoje Um caos É essa a palavra Um caos Cara Eu tenho muita sorte Greve exatamente no dia da minha viagem O outro carro que eu peguei Ficou lotado Veio outro carro atrás O 736 Vazio vazio E pra poder sair agora foi um inferno Cara Vamos nessa Vamos tentar chegar no horário Que eu já vi que hoje tá complicado Esse é um dos problemas Que temos aqui em Lisboa Em Portugal Que é o transporte público É complicado Por exemplo A greve do metro Apareceu a greve do metro hoje Dizem que é até as 10h15 E tá um caos total na cidade Só porque o metro não tá funcionando Os autocarros não dão conta De tudo isso Vai ser muita gente hoje chegando atrasada E pra você pegar um autocarro Você não consegue ir pro destino A não ser que pegue um, dois, três autocarro É complicado Eu já andei pra caramba E tô super atrasado O Fabinho já tá me esperando lá Já no aeroporto Ainda bem que eu tô com essa mala só Uma mala pequena Tô próximo do aeroporto Só que Tamo aqui esperando Falta mais 10 minutos Ainda bem que Os caos tão chegando no horário Mas por causa desse caos Por causa desse caos total Vamos ver se Se não vai atrasar Espero que não atrase Se não atrasar já tá ótimo Depois do caos que teve No transporte público A gente chegou aqui agora No aeroporto Vamos levantar o bilhete Vamos lá Vamos filmar aí pra vocês Se vocês não é inscrito do canal Se inscrevam Comentem Compartilhe Deixa aquele likezão E também me siga Nas minhas redes sociais E aí gente Você vai saber de tudo Da minha vida Vamos mostrar essa história lá E logo logo Vocês vão saber Aonde que eu tô indo Pois é galera 10h55 Cheguei mesmo em cima Tenho que fazer O levantamento do bilhete Até As 11h25 Tá bem tranquilo Aqui no aeroporto Em comparação a cidade A cidade tá um caos total Mas aqui no aeroporto Tá tranquilo E agora eu vou fazer O levantamento aqui Vou ver se eu encontro o Fábio Vou ver se eu encontro o Fábio aqui Pra poder fazer o levantamento Do bilhete Fazer o check-in E já ir pra área de embarque Porque eu vou É às 12h05 Vou ver se eu encontro o Fábio aqui Ó Tá tranquilo o aeroporto Tá vendo? Tá tranquilo E logo logo Vocês vão saber Pra onde eu tô indo Beleza? Acompanha aí no vídeo Aí galera Logo logo Vocês vão saber A gente vai filmar tudinho Pra vocês Consegui entrar A minha mala foi parada Porque tinha objetos cortantes E eu decidi Não levar ela no porão Por ela ser uma mala pequena E também pra quando chegar lá Ser mais rápido Já vai tá comigo Eu só vou pegar e vou embora Por isso que eu não decidi Levar ela no porão Mas já conseguimos entrar Foi liberada a mala Então agora é só embarcar E eu tô super atrasado Volta 10 minutos Pra fechar Lá a área de embarque E eu tô super atrasado Isso foi muito mal Essa greve me atrapalhou demais Porque eu tinha tudo pra chegar aqui Duas horas De antecedência E tô chegando aqui com 20 minutos Pro... 20 minutos não 30 minutos Pro avião decolar Então agora a gente vai fazer uma correria Pra poder chegar o mais rápido possível Lá no portão 16 Já estamos chegando aqui É isso aí gente A nova etapa É o novo país E... Como eu já tinha dito no vídeo anterior É... É... Contrato português Eu vou conseguir Dar continuidade Na minha... Na minha residência E assim fazendo o pedido da... Da minha cidadania Então a gente vai chegando aqui agora Já já eu falo com vocês Ó a culpada de tudo aí ó Agora a gente vai seguir Eu tava ali na área de embarque Mas aí ele tava sentado aqui fora Já já vocês vão saber pra onde que eu vou Pra onde nós vamos né É... É igual o cigano filho Não paramos nunca Esse aí é o Fabinho galera Eu vou deixar o Instagram dele depois aqui ó Pra vocês seguirem o Fabinho O Fabinho foi que desenrolou Pra eu poder entrar nesse... Nesse emprego E... Eu vi que foi vantagem pra mim Sair um pouco de Portugal E agora a gente tá O Fabinho vai pra... Vai pra Alemanha Mas não sabe se o cara É... Vou voltar Dezembro Dezembro né Ele vai agora e volta em dezembro E... Tem Alemanha e Bélgica Alemanha e Bélgica E eu... Também não sei Só vai saber quando chegar lá mesmo Vai sentar pra conversar Estamos aí Beleza? Vai seguindo aí quando chegar lá Eu vou mostrar pra vocês onde a gente vai chegar Eu já passei por lá já Só uma dica Agora não tem mais jeito Agora não voltamos mais pra trás né Fabinho? Só ir embora Não tem mais jeito Agora não tem como voltar mais pra trás E já já Falta pouco pra vocês saberem Quem tem curiosidade Quem já sabe aí ó Vamos entrar agora Ui Um obvide Um sich via die Lufthansa App Oder Lufthansa.com Über ihren Anschlussflug zu informieren Und auf ihre einfältige Online-Services zuzugreifen Lufthansa e a Star Alliance Lufthansa e a Star Alliance Ele tava no terceiro carro, tava no segundo Mas é galera, a gente já chegou Vamos entrar aqui de novo Que o Fabinho falou que quer usar A casa de banho Chegamos e chegamos Galera, tô no aeroporto de Franco Então o país escolhido dessa vez Foi a Alemanha Então eu saí de Portugal, tô vindo pra Alemanha Trabalho Por causa do trabalho Correr atrás pra poder fazer uma grana Viver bem Penejar o futuro Mas aos poucos eu vou mostrando em vídeos pra vocês Vou mostrando tudo pra vocês, beleza? A gente vai tentar filmar aqui as coisas ainda Espero que vocês assistam o vídeo Até o final Já aproveita e se inscreve aqui no canal Deixa aquele likezão Comente, compartilhe Também me siga aqui nas minhas redes sociais Também me siga no Instagram Certo? Vamos mostrar esse país aqui Já chegamos, já frio Mas tá frio pra caramba Muito frio Eu posso estar aqui filmando Aí tipo, eu gravo tudo que tem Gravo aqui E depois eu posso chegar aí E tipo, editar Tipo, instantânea Pois é, galera A gente já chegou Já despachou Já pegou as coisas aqui Agora vamos viajar pra uma outra cidade O Fabinho tá chegando ali, ó E a gente tá na correria agora Pra comer alguma coisa Olha o Fabinho Aí tá na correria ali Olha, tá mó frio E o cara traz o gelado Mano, tá muito frio Mas a gente já sabe que é assim mesmo Da última vez que eu vim aqui também Tava um calor em Portugal E aqui tava muito frio Agora a gente vai viajar Vai pra um outro lugar Vai trabalhar amanhã nesse lugar Depois o Fabinho vai ficar lá E eu vou subir de novo pra cá E vai ser assim Quase que eu não vou ver o Fabinho Mas mesmo Eu vou aprender E eu vou desenrolar E o Fabinho como ele já Já trabalha com eles há um tempo Já conhece Já Então o Fabinho fica parecendo Aquelas bolinhas de pingue-pongue Onde tem trampo Onde tem trampo Vou mandando ele E eu vou aprender, mano Me dá aí Dois meses Três meses Sei lá Já desenrola E o que eu preciso também aprender Como eu falei pra vocês É o inglês, cara Bora pouco, né Fabinho? Tava trocando ideia em inglês Então É sempre inglês, velho Então vocês que a minha assiste aí, ó Que querem migrar Aprendo o básico do inglês E eu me arrependi muito de ter parado Se eu tivesse continuado um ano e meio estudando, ó Já tava bem, bem mesmo Se aparecer uns lugares da hora aqui Pra poder filmar pra vocês Eu vou filmar Enquanto isso eu vou Eu vou no gelado aqui Tá frio, mas É o que tá tendo E a gente vai Decidiu Vai fazer janta Ou vai comigo Já tá bom Pronto Vou fazer uma janta hoje Pra eu e o Fabinho comerem Ó Já cheguei fazendo janta, hein Agora a gente tá fazendo nosso almoço Já tá aqui Já fizemos o macarrão Feijão Ó o Fabinho agora tá fazendo a carne Estamos aqui fazendo um espaguete Aqui é a cozinha Aqui é a cozinha do... Olha, deixa eu mostrar assim pra vocês Aqui é a cozinha do alojamento Tá vendo? Cada um tem a sua baia Tá vendo? Cada um tem seu fogão elétrico também E agora o Fabinho tá dando uma de master chef Corta de tirinha assim, ó Corta em bife aí que eu já te mostro Já tá falando Estamos fazendo aqui Isso Estamos fazendo aqui É um macarrão Já já eu mostro o restante das coisas lá A sala ou quarto pra vocês Aqui agora vai saindo Ali é um quarto Aqui é outro Aqui é outro E ali é outro quarto Tá tudo aí Tá vendo? 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 Tem a máquina Secadora Mesa de jantar De um São duas pessoas por quarto Ali tem um aquecedor Ali, olha Aquilo ali é um aquecedor Tem dois mini frigorifos Dois mini frigorifos Cada um Esse daqui é o meu E ali é doutor rapaz E aqui tá a minha cama Então é isso aí galera Cheguei Agora é só Ficar tranquilo Cheguei aqui na Alemanha Mais ou menos Próximo a Frankfurt Eu não vou ficar em Frankfurt Vou ficar próximo E aqui eu vou ficar Amanhã a gente já vai pegar a estrada Que a gente vai pra uma Uma obra próxima daqui E Vamos pegar a estrada cedo Quatro horas da manhã A gente vai acordar Quatro horas da manhã Vai pegar a estrada Já vai trabalhar Então tipo Não tem tempo pra descanso Nada de descanso Chegamos hoje Já viemos Já fizemos janta Já fizemos janta Já viemos aqui pra nossa área E agora a gente vai pra A outra região E vamos fazer Nosso trabalho No sábado Provavelmente eu não trabalho O Fabinho já vai trabalhar Meio sábado Eu vou tratar das minhas coisas aqui Fazer compra Domingo eu já vou dar uma volta Vamos ver o que a gente vai fazer Então se você não é inscrito Desse canal Se inscreve galera Aqui olha Se inscreve Comente Compartilhe nossos vídeos E também deixa aquele likezão Também se você quiser Pode seguir aqui O meu Instagram E a gente vai estar contando Tudo sobre nossas aventuras Agora em um novo país E esse país É Alemanha Você que estava curioso de saber A gente veio pra Alemanha Beijão turma Tchau